Agora é pra valer! Eu quero ver o coração bater mais forte agora porque a gente vai relembrar grandes sucessos de Batista Lima Todo mundo comigo pra gente fazer bonito 5 5 6 8 1 Com vocês Batista Lima A CIDADE NO BRASIL 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 O som vai começar Ele vai cantar Você não vê Que esse coração Meu coração Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá Não vá embora Não, não, não vá Não, não vá Que saudade Oi Prepare a voz Nossa relação Eu só sei Que minha vida Não vá Não vá Não vá Não vá Já pensei Eu só sei Que esse coração Que minha vida Não Não vá Não vá Não vá Não vá Já pensei Não 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 Um pulque cada vez que a gente se encontra É bom demais Diz No meu peito Esse coração Hoje só basta só a gente se encombrar Tome amor Amor No meu peito Meu coração O que cada vez que a gente se encontra É bom demais Prepara pra dançar Seu senhor Chama Tá tão vazio Tão vazio Tô tentando aceitar Toda noite sem te amar Faz tanto tempo O que não me deu telefone Eu quero ouvir a sua voz Não fala quem não me ama Mas esquece a distância entre nós Não dá mais pra aguentar Não dá mais pra aguentar O que devemos ir de mim De mim Pensei nem explicar Como tudo começou No meio da multidão Seu olhar Deu jeito que parou Já me deixe a pise em tudo Mas não deu pra fugir desse amor Como é que é Como é que é Como é que é Vem comigo O que cada vez que a gente se encontra É tanta loucura que você me faz Tome amor Tome amor No meu peito Esse coração Que agora já não quer você deixar Só basta só a gente se encombrar Tome amor Tome amor Tome amor No meu peito Chora Se eu vou na paixão Na barrigo É pra dançar Se eu vou junto Comigo Pra ficar no nosso O que cada vez que a gente Tome amor Diz E o que? Tome amor Tome amor No meu peito Esse coração Só basta só a gente se encombrar Tome amor Tome amor Tome amor No meu peito Porque cada vez que a gente Se encontra Eu gosto de paz É tanta loucura que você me faz Tome amor Tome amor No meu peito Esse coração Que agora já não quer você deixar Só basta só a gente se encombrar Tome amor Tome amor No meu peito No meu peito Meu peito Meu peito Meu peito Seguinte Eu quero Eu quero pedir licença Pra continuar mexendo Com o coração de vocês E a pergunta é Eu tô liberado Eu posso pegar pesado? Essa aqui não pode faltar Se você conhecer alguém De minha solidão De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu Você do meu peito Preparados? Simbora, vem comigo Canta, senhora Vem, vem, vem Aqui Perto de mim Perto de mim Me sinto Do meu sol Sem meus caídos Pra te agradecer Joga Simbora, vem, vem Seu abraço Oh, 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 oh Olha o VL Vamos Impresso num apartamento Vivendo de solidão Eu me encontro aqui Mais uma vez Vem enchendo de inspiração Quem dá uma desabafo As magas As ceixas Nesse violão Parece que ele chora Parece que ele chora Com o pé desse coração O tempo passa O dia inteiro Fico a te imaginar Tão tanta gente Ao meu redor Mas só você dançar Eu olho pra janela Sinto medo Frio a me envolver E me pego a chorar Prepara a voz Eu quero ouvir você Eu quero ouvir Aqui Temos perto de mim Temos perto de mim Me sinto tão só Sem teus carinhos Pra me aquecer Eu me esconder De minha solidão Mas eu não consigo Te dar Você do meu Coração Coração Eu me esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu Aqui, perto de mim Eu me sinto tão só Sem meus carinhos pra me aquecer Eu me esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu Coração, coração Aqui, aqui Quem gostou, faz barulho aí Vamos fazer bonito? Atenção minha produção Atenção a produção do evento Fica nesse momento maravilhoso Levanta as mãozinhas do céu Todo mundo, todo mundo, todo mundo As duas, nossa Aí o drone O drone tá chegando Vai lá no fundão, vai lá no fundão, vai lá Vai lá na mesa de som O drone vai lá No final, lá no final, vai lá Sobe, 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 sobe Segura o pedal Vai lá A mãozinha assim, ó Tchau, tchau, tchau Segura em cima, tá A rei Adlém Felicidade tá aqui com vocês Agradecer de coração Ao Júnior Marabá Obrigado Juninho, abraço Meu irmão Meu prefeito Obrigado de coração pelo convite Agradecer de coração E o Danilo Secretaria de Governo Obrigadão Assim, ó Prepara a voz Comigo Aqui Diz Quero ouvir Mãozinha em cima Minha voz Voz em cima, vai Sim, Deus Tá lindo, tá lindo Eu tento escomer de que Mas Tira Vocês Do meu Do meu Do meu Oração Te ama Eu não posso mais Eu não quero mais Viver Sem ter você Volta ao fim E traz Traz a minha paz Esse amor E me faz viver Não vou viver assim não Você longe de mim Eu te amo Até o fim Vou buscar esse amor Não sei que nada acabou Então vem Eu juro sem você Eu sou pro Danzol 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 Chama 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 Quero ouvir Vamos Você é no sol Sempre, sempre Sempre a brilhar Só você não vê O nosso amor morrer Abra o coração e vem E me amar Eu não vou viver assim Você não se admira Eu te amo Até o fim Eu vou buscar esse amor Eu sei que nada, sei que nada Sei que nada de amor Eu não vim Eu juro sem você Eu sofro tão só Sopro tão só Sopro tão só Prepara a voz Comigo, bate na palma, na mão Solta a voz e manda pra mim Vai ficar lindão Assim, ó Luz e ameração Eu vou Eu vou Seu coração Seu coração Luz e ameração E a gente me vê Pra tentar Pra tentar Seu coração Seu coração Seu coração Luz e ameração Luz e ameração Seu coração Seu coração Seu coração Seu coração Seu coração Seu coração E a gente me vê E a gente me vê E a gente me vê Seu coração Seu coração E a gente me vê Pra tentar Seu coração 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 Luz e ameração Quero ouvir Quero ouvir você Quero ouvir você Problema Quero ouvir Quero ouvir é Só te voar A nova geração do velho É tudo tão bonito Como o sol de nós hoje Construímos nosso mundo Se você vê que a tempestade Chega lá depois Como é que é? Como é que é? Vou lembrar, vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar Eu sonho mais do que tô te encontrar Vou sendo o meu pensamento Pagado Do meu sonho De amor Não háia paz Foi um dia Tão um sonho Quando você me deixou Nossas lágrimas Os olhos Dizendo o tempo Nada se acabou Eu não sei você se foi Me deixando batido em sol E eu só sei lembrar de Deus Teu sonho tão bonito Se acabou Vou lembrar Vou lembrar Nosso amor Vou lembrar O meu sonho Mais do que tô te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar O meu sonho Diga amor Não há paz Quero mim, quero mim, quero mim Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Quero ouvir minha garotada, assim eu vi você vai Tá bonito Vou vir Minha vida é sem você Sem você, sem você, sem você Oi, 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 oi Não quero ouvir desse amor Não suporta só Diz pra mim que não é o fim Só você que eu amei Meu amor, te entreguei Só você que é tudo pra mim Se eu te fiz chorar Sem querer magoar Se me sorprende Não me deixasse Não, eu não tenho valor Se eu te fiz chorar Eu venho novo, Tim, é legal Só você que é tudo pra mim Se você Já não tem sentido algum Não Bom, também me traz a paz Minha vida é sem você Não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Minha vida é sem você 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 Não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Minha vida é sem você Já não tem sentido algum Não dá, não dá, não dá, não dá Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir sem você Sem você Um abraço meu Brasil, estamos acompanhando aí pelas redes sociais Segue Batista Lima Oficial Daqui a pouquinho eu quero registrar esses momentos em todas as minhas vidas É, guarda comigo isso aqui, ó Quem lembra? Pra mim já chega e não nasci pra sofrer Não quero mais ser seu brinquedo de amor Eu quero ouvir o amor, quero ouvir o amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sai, sai E deixa aqui sozinho de imolente Esquece tudo que a gente fez Do nosso amor Diz Pra mim que tudo foi sorrisão E nunca me entregou seu coração Sem seu amor E nem seu amor Seu amor Amor Tô caindo fora Não vou parar Me soar com as mãos Não posso aceitar A vida Desisto de você Quero te perder Não vim mais me procurar Tentar entender Não vou sobreviver Sem te amar A vida chega na vacina a sofrer Não quero mais ser seu brinquedo de amor Eu quero ouvir o amor Já me deixei de tudo e não te esqueci Perdoa-se e eu não venci nem valor Eu quero ouvir o amor Que perdoa-se e eu não venci nem valor Que perdoa-se e eu não venci nem valor A vida chega na vacina a sofrer Eu já tentei de tudo e não te esqueci Assim eu nunca te dei valor Quero ouvir, vou mandar pra mim, eu quero ouvir O país já chega, não é assim pra sofrer Não quero mais ser sempre querido de amor Eu já tentei de tudo e não te esqueci Eu já tentei de tudo e não te esqueci Eu nunca te dei valor Quero ouvir, vou mandar pra mim, eu quero ouvir Maravilha, levanta a mão direita assim no céu Mão direita, fecha Vamos contar de um até cinco Não precisa nem mais nem menos Só cinco motivos pra provar o amor que você sente Pela pessoa que você ama Se não tem ainda, guarda os motivos pra dar na hora certa Pra pessoa certa Assim comigo, ó Número um Vou lutar por esse amor Sou maluco por você Quero dividir contigo Todo o meu viver Vou guardar você Nunca te abandonar Volta, vem sem medo Eu te dou Cinco motivos pra me amar Um, dois, três, quatro, cinco Vou lutar por esse amor Sou maluco por você Eu tô passando um suporco, tô ficando louco, querendo te amar Trancado nesse quarto agora Eu não vejo a hora Cinco motivos pra me amar Cinco motivos pra me amar Pra me querer Vamos comigo Todo o senhor Vamos Vanda por esse amor Sou maluco por você Quero dividir contigo Todo o meu viver Vou guardar você no coração Vai Nunca te abandonar Volta, vem sem medo Eu te dou Cinco motivos pra me amar Eu quero dividir contigo Todo o meu viver Guardar você no... Vai Nunca te abandonar Volta bem sem medo Eu te trouxe com motivos Vou lutar por esse amor Sou maluco por você Quero dividir contigo Todo o teu viver Guardar você no coração Vai Nunca te abandonar Volta bem sem medo Eu te dou Se deixou o sujo do amor tomada Foi um momento decisivo em que perdi você E sem querer me meio a te lagrimar Se deixou o sujo do amor tomada É pra você se apaginar Como novela O nosso amor chegou Vim como uma cena de novela Eu vi na TV Tantas imagens Cada cena de amor Decorei, guardei no peito Só amei você Só amei você Foi um momento de regressivo pra você na nossa história De amor 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 Se deixou o sujo do amor tomada luz Foi o último capítulo pra nós dois Nada restou Ele nosso amor Só minhas lágrimas Só minhas lágrimas Minhas lágrimas Se deixou o sujo do amor tomada luz Foi um momento decisivo em que perdi você Não sei querer Se deixou o sujo do amor tomada luz Foi um momento de regressivo em que perdi você Se deixou o sujo do amor Se deixou o sujo do amor Nada restou Nada restou É você Luciano Produção Pega Luciano ali pra mim Gente Eu vou ficar Eu vou ficar devendo muitas participações Aqui na cidade Eu tenho vários amigos cantores Mas vocês sabem que Existe um tempo determinado pra cada banda E é bem curto Pra que a gente possa Principalmente eu né Foram mais de 500 canções que eu cantei até hoje Fica difícil E todos os meus amigos pra cantar comigo também Tá certo? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Tá vindo Mamãe tá vindo Mamãe tá vindo Enquanto a mamãe Fica aqui com a produção Prepara a música da mamãe Tá certo? Enquanto a mamãe não chega Pega o violão pra mim aí Pega o pedestal Agradecer de coração Quanto tempo eu tenho? Eu só tenho 40 minutos Mas Tem várias atrações gente Eu quero agradecer de coração Do fundo do meu coração Ao Júnior Prefeito Júnior meu amigo Júnior Marabá obrigado Prefeito de coração Agradecer o Danilo Secretário de governo Agradecer também ao João Ricardo Ao secretário também de comunicação Vem Agradecer a Secretaria de Cultura E Esporte A Vânia Grande abraço Vânia Obrigado A todos vocês Fazer o seguinte Eu disse que Eu completo 33 anos de carreira esse mês Eu comecei muito cedo Aos 13 anos de idade Eu escrevi minha primeira canção E eu quero cantar com vocês Quem é fã sabe qual foi minha primeira música Como é o nome da minha primeira música Eu tinha 13 anos de idade Essa aqui ó Simbora Faz muito tempo hein Mas parece que foi ontem Sentado naquela calçada Ao lado do meu irmão Edson Lima Escrevendo essa canção Prepara a voz e vem comigo Pra ficar bonito Ouvir dizer que você ainda pensa em mim Tudo acabou O tempo passou E eu não esqueci Naqueles momentos Momentos que vivemos Eu e você Um amor tão lindo Que jamais poderia Ter fim Eu e você Eu e você Todo momento Quanto escudo São de uma canção E tem a ver Com nossas vidas Isso tem que haver Uma explicação Para existir Alguma solução Para nós dois Para impedirmos A força do amor Que existe em nós E eu fico só Pensando Só com você Sonhando Viajando em tantas emoções Só pra conseguir teu coração Outra vez Diga que me adora Conta pra mim Não demora Tudo faz só pra ter você Fiz depressa pra junto de mim Pra junto de mim De mim De mim E eu fico só Pensando Só com você Sonhando Viajando em tantas emoções Só pra conseguir teu coração Diga que me adora Conta pra mim Não demora Tudo faz só pra ter você Fiz depressa pra junto de mim E eu fico só Pensando Só com você Sonhando Viajando em tantas emoções Só pra conseguir teu coração Foi uma vez Diga que me adora Conta pra mim Não demora Tudo faz só pra ter você Fiz depressa pra junto de mim Pra junto de mim Gente Gente Eu não fui o primeiro homem A pisar na lua Mas fui o segundo Vamos cantar comigo Vamos cantar comigo Homem da lua Será que você lembra dessa aqui? Olha meu amor Quanto tempo eu estou aqui Vivendo em tantas emoções Vivendo na lua E você Longe de mim Olha meu amor Mais um instante Vim no meu coração Nunca te esqueci Vim no meu coração Vim no meu coração Sou o homem da lua Sou o homem da lua Os seus beijos Sou o homem da lua Viva aqui na sombra Tá saindo, pode do seu coração E a dor no peito Sou o homem da lua E a vida é te amar É te amar Só pra te dar um dia Os seus beijos Sou o homem da lua Se o seu peixe é bom E a dor no peito 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 Sou o homem da lua Viva aqui na sombra Onde do seu coração E a dor no peito Eu sou o homem E a dor no peito É te amar Sou o homem da lua E a dor no peito Onde do seu coração E a dor no peito Sou o homem da lua Sou o homem da lua É te amar Só pra te dar um dia Os seus beijos Seus beijos Seus beijos Seus beijos Seus beijos É É quem tem 21 anos de idade Não é de cachaça não Meu gente Há 21 anos atrás Eu escrevi essa canção Quero cantar com vocês Prepara a voz Isso aqui Vem comigo Quem souber Levanta a mão E canta bem forte Eu quero ver as mãos Assim vai Toma conta de mim Me envolve em teus braços Por quê? Mas só você Sei que não vê Que a fortade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajuda em mim Eu te juro Toma conta de mim Vem forte, quero ouvir vai Me envolve em teus braços Mas só você Que não vê Que a fortade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajuda em mim Eu te juro Obrigado Luiz Eduardo Magalhães Esquecer K Тоo Pai em madrugada Tanto tempo sem te ver A saudade está machucando o perco E a vida é só de amor Veja nossa cama só tá faltando A lenda e já vem de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E mostro com as tuas lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou Começou da nossa cama E o meu desejo de encontrar o amor Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Quero ouvir! Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Mas só você que não pega a vontade de você Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te amo Te esquecer Eu sou uma conta de mim, gente! Só você que não pega a vontade de você tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajude a viver Esquecer 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 Tem alguém aí que pisou na bola e perdeu o grande amor da sua vida, tem? Tem alguém aí que vacilou e perdeu o seu grande amor? Era pra ser meu nome na certidão de casamento Você de branco Você de branco eu não aguento ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome na certeza Era pra ser meu nome na certidão de casamento Você de branco Você de branco Você de branco eu não aguento ver outro em pé do seu lado Feliz E de papel Essa aqui já tá com nove milhões de visualizações Obrigado Deus, obrigado a vocês E de papel passando Quem sabe vem comigo Hoje meu único amigo é o Guananá Dele já enxuguei todos os meus fatos Relatos Fui fraco Te trai Troquei tudo por nada Hoje assim sou a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome na certidão de casamento Você de branco eu não aguento ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento ver outro em pé do seu lado Feliz E de papel Passando Pra se apaixonar Você de branco eu não aguento ver outro em pé do seu lado Eu não aguento ver outro em pé do seu lado Eu não aguento ver outro em pé do seu lado Eu não aguento ver outro em pé do seu lado Oh, 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 oh Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Manda pra mim Era pra ser teu nome Aonde? Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Olha a mãozinha assim pra ficar bonito, ó Todo mundo vem Oh, 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 oh Quero ouvir Pode ser mais forte Oh, 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 oh Mais uma vez Vai na banda, vai na banda Oh, 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 oh Oh, 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 oh Feliz de papel passando Gente, tô chegando finalzinho Quero convidar aqui a voz Como eu disse, vou ficar devendo muitas canções Mas ainda tem mais, ainda dá tempo Vou convidar rapidinho a participação O nome dela é Luciana 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 E tem a docida Tem a docida Isaac Vou fazer um aqui pras mulheres apaixonadas Chora, sanfona Vai lá A docida tá aqui Cheio Prepara meu amigo Salve o Lima Ó, vem aqui lá Vem pra cá, Luciana Vem pra cá Vamos levantar junto Prepara a voz Vocês pra gente cantar, hein Esse é o hino das mulheres apaixonadas Luciana Vem cá, bebê Vem cá Gostei de você, viu Parabéns Deus te abençoe Quero você por inteiro Só pra mim Já tô sem voz Vai Vem amor Vem lindeiro Me ser você Vai Não dá pra dividir com ninguém O quê? É só ser o teu amor Fazer uma canção ferrada Por onde você for Eu vou Quero ouvir, quero ouvir, vai Quero você de janeiro Vai, janeiro Eu vou Eu vou Eu vou Pra você Quero você Meu homem Pra ser tua mulher Quero você de janeiro Vai, janeiro Porque te amo Porque te amo Pra ser tua mulher Você tem direito sobre mim A fazer o que quiser Você abre todos os caminhos Pra quem? Pra ser tua mulher Jamais Jamais vou me cansar dessa paixão Você é meu primeiro e verdadeiro amor Eu ando com seus pés Porque te amo Onde você for Eu vou Onde você for Eu vou Quero você Eu vou Quero você Pra não ser Quero você Vai Quero você Eu vou Violão porque te amo Me deixa, não vou me amar E as palmas Você pode mandar um beijo pra Alessandra, Viviane, Moniele e Davi, por favor Cheiro pra vocês, meu povo lindo Obrigado Cheiro Eu tô correndo contra o tempo aqui pra ganhar tudo ainda Queria aproveitar Eu tenho vários amigos aqui E um deles é uma pessoa que cresceu junto com a gente Quando eu digo a gente, comigo e com o Edson Lima Pra quem não sabe, eu sou irmão do Edson Lima E eu quero É um cara que mora na cidade Eu quero convidar o Sávio Lima Vem cá, Sávio Mora na cidade A gente cresceu junto lá em Pernambuco E a Bahia abraçou ele A cidade, Luiz Eduardo Magalhães Já faz anos que ele mora aqui Muito tempo, né? Vários anos Dez anos Dez anos, né? É Que coisa boa Vou fazer uma canção que é mais ou menos assim, ó Bora, sei lá Sávio Lima Se é Lima É sucesso É sucesso, pai Segue lá nas redes sociais Sávio Lima Vem mãozão aqui Tá pro chão do mar Não é de sangue Mas é de coração, viu? Com certeza Tentei te esquecer Não, não Pensou que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como sou O meu coração Se nega a aceitar Se teve Eu não esqueço De te amar O meu coração Oi 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 Oi, irmão Salve, eu lindo Que saudade, meu irmão Fazia tempo Fazia tempo Fazia tempo Muito cedo mesmo Fazia tempo Só essa festa De tempo É reunir amigos Assim, viu? Parabéns, prefeito Aí, juro Tudo bem, Maravá Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho Tudo dentro de você Ah, como quero te abraçar loucamente Olha dentro dos seus olhos e dizer Não vi você em você Canta, Matisse, Lima Uh O tempo passa, caga a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Não Ah, eu sonhei nas noites vagas Com o seu amor Provem do beijo Mago e minha dor Quero ouvir, quero ouvir O seu amor Tentei Tá maravilhoso, né? Galera top, viu, meu irmão? Eu amo a sua cidade Eu já amo também É, pô Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Mas o tempo não se escondi em seu mar Chora, guitarra apaixonada Olha lá de Serra Talhada, viu? Também Olha lá Aí eu sempre falo Sábio, manda em Serra Talhada A cidade do Periga O tempo passa, caga a noite e o dia vem O tempo passa, caga a noite e o dia vem Com vocês, vai Tentei fingir Tentei fingir Tentei fingir Oh, Cícero Posada e pório Aproveita o beijo E anda Tentei esquecer Tentei fingir Pensei em você Mas só que Oh, minha paixão Sou Deus O mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo eu não me esquecer Tentei fingir Tentei fingir Tentei fingir Tentei fingir Tentei fingir Pensei em você Alô, meu negociano A minha paixão A causa de pório Alô, Rafinha O mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Me nega a aceitar Passa o tempo eu não me esquecer Bate palmas, meu povo Bate palmas E te amar Véi Se você soubesse o carinho que esse povo de Luiz Eduardo tem por você Obrigado, meu povo Obrigado De coração, viu Eu tô devendo Quando eu disse isso aí Eu tô devendo um show de três horas aqui, viu Ele sempre me pergunta Sávio Você é o quê do Batista do Edson? O que vocês quiserem Primo Irmão Amigo Ó O Sávio é É um irmão de coração E muitas vezes vocês sabem que às vezes o sangue O coração fala mais alto que o sangue Muitas vezes, né A gente Nós crescemos juntos Passamos por dificuldades juntos Isso Lutamos E graças a Deus estamos aqui E você faz parte dessa história, meu querido Obrigado Da nossa história Vamos fazer um DVD contando a história Você, o Edson e eu Tamo junto Palmas pro Sávio Lima Gente, eu vou ficar devendo várias participações de amigo O tempo é curto Meu amigo André Felipe tá aqui também Um cheiro, meu irmão Irmão do Diego, Rafael Meu irmãozão, meu amigo Inclusive tá chegando música nova que eu tô participando com ele Mas é o seguinte Segura o dó aí pra mim O dó Estão me pedindo umas canções aqui Eu vou fazer rapidinho, rapidinho Vou ficar devendo Eu não vou ficar devendo, não Vem cá Aí Duduzinho Apresentar os meninos do vocal aqui Duduzinho tá aqui, ó Também o Ricardo No contrabaixo Domingos Na bateria Pepe da Batera Aqui, ó Na guitarra Aprenda o nascimento Na sanfona Jandinho do acordeão No ceclados Macalhau Kids Gosto de ouvir tua voz Me dizendo coisas Adoro ficar ao teu lado Sentir teu perfume Eu vejo-se assim A minha sede Jamais me abandone Te quero pra sempre Te quero pra sempre ao meu lado Amor Não me deixe Não penso, não quero Jamais te perder Quando durmo sozinho Sonho com você O melhor presente do mundo Foi ter te encontrado Não se nem deito na cama E sinto o teu calor Me sinto carente Sem o teu valor Me bate o vazio Ou não se faltasse Um pedaço Um pedaço do meu Quero ouvir Quero ouvir Luiz Eduardo Eu chego No lençom do gravesseiro Que adorça a minha boca Toda vez que a gente faz amor Que você vai embora Dói, dói, dói Me amando Eu sussurro em meu ouvido O toque de suas mãos Sem você eu sou a verdade Na verdade nesse coração Quero ouvir, vai Teu chego No lençom Que adorça a minha boca Toda vez que a gente Dói, dói, dói Me amando Eu sussurro E sem você eu sou a verdade Da verdade nesse coração E dói, 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 dói Gente, quem me segue nas redes sociais levanta a mão Obrigado meu povo Quem não segue ainda segue lá Batista Mima Oficial Marca as suas fotos, seus vídeos Eu vou curtir lá Obrigado meu povo Não termina cantando assim Prepara a voz Manda pra mim Manda pra mim Pra você Eu senti no peito Sinto o teu medo Meu coração E esse é todo o seu Prazer em mim E esse é todo o seu Sorriso No som da sua voz Vai ficar bonito Luiz Eduardo O nosso amor O nosso amor Nunca pra esquecer Mas já me entreguei Já me apaixonei E tudo que sei É que meu coração reclama Seu amor Quero ouvir o amor Seu 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 amor E hoje meu corpo Te reclamo Eu tô no meu tempo Em nossa cama Lembra do meu Eu quero ouvir o amor Noite de amor De amor Obrigado, brigadão Luiz Eduardo A galera linda Tchau Nos olhamos uma vez E saímos em seguida Eu e você Nos falamos uma vez E saímos a brindar Na madrugada O vinho foi o cúmplice De toda aquela peça de palavras E depois do longo Beijo nos amos E casamos de manhã Era duro trabalhar E difícil levar Algum pra casa Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi que Salve pra ti Nossas vidas separadas E depois o longo Tempo A Igor Cruz Abraço E hoje meu corpo Te reclamo Eu tomo meu tempo Em nossa cama Lembra do momentos E desejos das noites Noite de amor E hoje meu mundo Não tem graça Sou agresso de sol E o tempo passa Meus olhos perdidos No vazio E você deixou E hoje meu corpo Te reclamo Eu tomo meu tempo Em nossa cama Lembrando momentos E desejos e desejos Longe de amor E hoje meu mundo Não tem graça Só nessa missão O tempo passa Meus olhos perdidos No vazio Que você deixou Você deixou Me chama, me conta, me diz Como faz sua vida Como faz sua vida Mas diz a verdade Fugei Eu vou machucar Engana que sinto saudade E ainda não me esquecer E o seu amor Ainda sou eu Sou eu Sou eu Conversa que eu tinha razão E você está errada Desfaça Desfaça Um dia Esqueceu Te faz Mais feliz E ainda não me esconde A verdade Sonhar é melhor Que sofrer Mente pra mim Ajuda a vida Deixa eu pensar Que o quê? Eu te tenho Todo Que eu nunca disse Canta lá em cima Que eu quero me vai Deixa Deixa eu te amar Hoje O que é muito mais Que eu disse Pelo menos Quero ter você aqui Só pra mim Deixa eu pensar Isso tudo é fantasias Eu te dei Todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Ela é de Jacobina Na minha Bahia Braço Pelo menos É só barreiras Marcando presença também Aqui, obrigado Aqui é Luiz E Eduardo Magalhães Obrigado de coração Cadê vocês? Ah, é Adeline Meu mundo mudou O tempo parou O tempo parou Você mudou Meu coração No princípio foi apenas Fantasia De uma noite de verão Essas noites em que a gente Sai da rua Procurando distração Esses dias em que a gente Sente falta De um carinho pra sonhar O amor está na pele A música no ar E os sonhos, os desejos Enganando a solidão De repente você veio Tá bonita E chamou minha atenção O teu jeito Teu perfume Teu sorriso Esparou meu coração Eu queria que a dominar Os sentimentos Mas vamos responder As coisas acontecem Como querem E acontecer E a mágica do amor Nasceu Quando eu olhei Você Meu mundo mudou De novo O tempo parou Você tomou conta E foi tratando amor De volta pra vida O tempo passou O tempo parou Você me deixou Ser estranho Parece que a vida É a noite mais linda Eu vivi com você Eu não mudou O tempo parou Você tomou conta Do meu coração E foi tratando amor Que meu sonho voltou De volta pra vida O tempo parou O tempo parou Você me deixou Você me deixou Parece que a vida Não quer mais viver Porque a noite Eu vivi com você A noite mais linda A noite mais linda do mundo Eu vivi com você Hoje nessa noite linda A noite mais linda do mundo Eu vivi Eu vivi Obrigado ao secretário de comunicação Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Eu jurei não mais sofrer Não chorar ou me entregar a esse ano Não menti ao coração Não querer essa paixão Por mais mentir não adianta Eu só penso É duro mas eu posso Pessoal de Fortaleza, um abraço, Iracema Se eu falar que não te quero É difícil acreditar Terra boa, terra do meu amigo Júlio Viana Está escrito em meu olhar Quero ouvir, quero ouvir Me diz agora o que é que eu faço pra Eu sei que não dá 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 Viver sem você, não dá Viver sem você, não dá Viver sem você, não dá Levanta a mãozinha, cadê minha foto, minha foto, minha foto, cadê minha foto? Joga a luz aí, joga a luz, vamos andar até três, levanta a mãozinha Um, dois, três, tá bom Oi! Que que é isso, gente? Meu Deus do céu, hein?